Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo aqui de dicas de beleza e também receitinhas caseiras de maquiagem. Consegue encontrar um corretivo ideal para o tom da sua pele? Então, a misturinha de hoje é como você criar o seu próprio corretivo caseiro. Esse corretivo aqui que eu fiz o meu, você pode tanto fazer ele para ser aquele mais líquido, como também mais pastoso. Como você criar o seu corretivo caseiro, igual esse meu aqui que eu criei, tá? E, gente, essa maquiagem, como eu falei num vídeo, eu passei o corretivo, eu testei aqui para vocês. E, além de ter testado esse corretivo, eu usei um pó translúcido. Para quem não viu o vídeo, eu também criei um pó translúcido maravilhoso de maisena, que vale muito a pena fazer. Eu já tinha feito o vídeo desse fixador aqui de maquiagem, igual o da MAC. A minha maquiagem ficou maravilhosa. Olha só que linda! Dá até para me sair normalmente na rua. Eu vou até sair assim mesmo. Gente, então, o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo a fazer o seu corretivo caseiro. Se você está chegando aqui agora e gosta de dicas de belezas e coisas econômicas, dicas econômicas, você está no canal certo. É aqui no canal Flor do Oriente. Para quem não conhece, eu me chamo Natália Lima, moro aqui no Japão e trago dicas de belezas para todos vocês. Então, vamos ao passo a passo de como você fazer o seu corretivo caseiro. Tchau! Tchau! Bom, depois que vocês viram aí como que é o seu corretivo caseiro, que foi feito o meu corretivo, eu já usei e testei. Então, vamos lá à receita. Você vai precisar de um pouquinho de hipogloss, mas você pode substituir também pelo creme Niven de latinha azul ou até mesmo pelo Depantol, tá? Então, você vai colocar aqui alguns um pouco. Não precisa ser muito se você não quer uma grande quantidade. Eu fiz pouca quantidade porque eu quase não uso corretivo, mas se você usa muito, então faça uma quantidade maior também. Você vai acrescentar também um pouquinho de talco. O talco é aquele talco de você passar na bundinha do neném. Então, você coloca aí um pouquinho de talco. E você vai precisar de pó compacto, tá? Se você não tiver o pó compacto, você pode colocar o pó translúcido também, que seja da cor da sua pele. E juntamente aí com uma sombra, que é assim que seja mais ou menos o tom que você deseja. Eu quero um corretivo, assim, um tom bem claro, para deixar bem mais claro que o tom da minha pele. Mas se você quer para escurecer, ou você quer verde, ou azul, ou até vermelho, você coloca aí a sombra da sua cor e mais um pouquinho aí do pó compacto. Colocou tudo na colher? Você pode estar fazendo até mesmo no fogo ou em cima de uma vela. Eu coloquei aqui uma vela e vou esquentar porque é muito rápido, tá? Mas se você quiser fazer na sua conzinha, pode fazer que é muito rápido mesmo. Então, vamos fazer aqui agora uma misturinha. Bom, gente, olha só a minha misturinha aqui do meu corretivo. Já está pronta. É bem rapidinho mesmo. Mas, como eu falei, se você quer uma quantidade maior, faça numa vasilhinha maior aí e depois coloque no seu potinho. O meu potinho, ele é bem pequeno, então eu precisava fazer uma quantidade pouca. Esse corretivo, você pode estar fazendo ele tanto líquido, como um pouco mais cremoso. Eu gosto dele mais cremoso do que líquido. Se você quer ele mais líquido, você coloca menos talco. Agora, se você não quer ele cremou muito líquido, coloca um pouquinho mais de talco, assim como eu coloquei, e leva na geladeira por mais ou menos uns 10 minutinhos. Ele já vai estar pronto. Pronto. Vocês gostaram do corretivo caseiro? Eu espero que sim. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já fizeram alguma vez um corretivo caseiro aí. Tem muita gente que não consegue encontrar um corretivo ideal para o tom da sua pele. Vocês viram como que é fácil de fazer? Gente, dá super certo receitinhas caseiras e corretivos caseiros. Não é todo mundo que tem condições de comprar, e às vezes você também tem condição, mas não contra um ideal para o seu tom de pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. compartilhe ela lá nas redes sociais de vocês, que vocês vão estar me ajudando, e também ajudando outras pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho